Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. A vovó Geralda tá aqui. Eu tô aqui atrás dela aqui, porque eu sou o anjo da guarda dela. Eu cuido essa mulher aqui tem 30 anos. Essa coitada dessa senhora aqui, como vocês podem ver. Essa mulher aqui, eu cuido dela tem 30 anos. É mesmo. Nem 30 anos você não tem, Geraldo? Como é que você vai cuidar 30 anos? É bocudo. Quem tem uma mamadeira na sua boca? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Essa coitada... Essa coitada dessa moça de 85 anos de idade. Contou pra eles que eu tenho que preparar uma mamadeira. Que mamadeira? Eu que comando? Eu que comando a senhora. Eu que comando. Não, você não fica comando assim, não. Aí eu vou até errado. Eu vou falar assim, não. Não, eu vou falar uma mamadeira. Nem graça, nem eu.